E aí, conheceu o Primer? Let's go, cobiçado O papai tá na casa! Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Bora começar tudo! Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Cobiçado Rock Doido Sem muito papo furado Bora começar! Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Bora começar a onda! Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Mas não assinei, me dou amor Sua melhor amiga é minha amante No caso escondido Você não percebe que faço com ela Várias noites a nos amar Quem sabe solta a voz? Sei que arrisco nosso amor E você? Quando me entrego pra ela E te deixe só Diz! Você não vive o conto De fadas Ensina a defeito Não Bora começando! E quem sabe solta a voz Estou dividido E a moleca do irmão Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar E você, papai Diz pra mim Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar E deixa eu mandar logo abraço Meu parceiro Redutor Renan Willian, tá aí com a gente Homem que comanda impérios Mas veio você R.W. Multimarcas Comanda tudo na Marambaia, mano DJ Moisés Santiago Ele e meu parceiro Ele e meu parceiro Jean Paulo Seio você Da todo mundo Me ensinar Canta comigo Que é o amor Sim, sim São amores que matam Amores que ferem Amores que dói E doido E doido Um, dois, seis Solta a voz Você me perdeu E agora chora Diz Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Meu amigo Renancel Já te enxerga Ele e meu parceiro Dark Tá aqui do lado esquerdo Mas você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer E quem sabe Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixe E uma de vinte não Te dei o céu Obrigado meu parceiro Empresarião Calçados Ele tá aí no camarote Meu amigo João Paulo Mocialine Da todo mundo Acabou E por eu Sabe essa música Lembra você Lembra você Toca cobiçado Você jurou dizer a verdade E meu parceiro Yang Minha amiga Lohane Tá ali com a gente também Bora, Bedimundo E aí, Bedimundo Bora, Didica Segura aí, ó Eu entendo Você deve estar amando Outra Melhor então Eu te esquecer Hoje eu percebi Que o seu amor Por mim acabou Toda noite Quando eu vou dentro A cama é fria E a cama Eu vou chamar Por teu nome E você O que aconteceu O que aconteceu E aí Baby Agora entenda Por que E por que Se foi assim Não consigo Me encontrar Canal Real Mix CDs No Youtube Quando Quando Vejo Nossas fotos No meu celular E meu parceiro Breno Só depende de quem Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo Sem você Amo Eu te amo Eu te amo E não vivo Sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo Deixa eu não cego aqui Você pede o meu amor E o que fazer Não sei Meu amigo Igor Mendonça Tá ali com a gente Ele tá presente Talvez seja confusão Ilusão de oculto O homem tá na casa Pede o que fazer Não sei Tu sabe bebê Eu sei Se não entende O que aconteceu A menina Se já cresceu Não consigo gostar De um ouro Canta Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E a coliseu Prime comissado Detonando Então você Então diz pra mim Meu amor Que esse amor Impossível E esse amor E a mulher que deu a volta Por cima Canta Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma voz E o que tu fez Mulher? Diz pra mim Tentei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mais demandei E a volta Por cima E hoje Te mostrei Meu novo namorado Que tu fez Diz pra mim Vai Pensou Que eu ia chorar Por você Que eu ia morrer De amor Que eu ia pedir Pra voltar E tá Fota Que eu ia chorar Por você Que eu ia morrer De amor E aí Moisés São Diácono Tá Foda Falei contigo E eu assumo Tu foi embora E eu entendo E você Mas que com tanto amor Estou meio sem pano Meu amigo Alessandro Tá aqui com a gente Batata Blaster Homem do Fevo É todo mundo presente De Fevo do DJ Kayan Num camarote doidando Meu irmão É o Blaster do Kayan Bum Um bom Te perdi por tão pouco E Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade 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 Amor Onde tu estás Diz Preciso de ti Pra gente Matar E essa saudade Saudade Amor Aquela noite Eu te esperei Sentada Naquele sofá Uma de 25 Nada foi sentir Meu amigo Adriano O Dash Bund Tá na área Meu amigo Gabriel Você Gabriel Tufon E o Nicolas Petran Tudo bem esquece Isso passa Sexta-feira Noite Temperata Se for Neste Eu voltava Ao passado E veria Até a gira Ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E eu te deixaria Mas eu não posso Apagar o que aconteceu E esse sentimento Que a gente viveu Eu nunca te ouviria E você diz Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora Por que não voltou Olha no meu olho E se acabou Só a voz Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora Por que não voltou Olha no meu olho E se acabou Segure suas lágrimas E a mulher vai cantar Não é amor Eu quero ver Não é amor Eu quero ver Não é amor Vai começar a putaria Barbearia Bebendo corte O som do último volume Vou brotar no baile mais tarde Voltar o nosso perfume Bagulho doidão no camarote Parabéns parceiro Alessandro Eu mando o russo Oi, 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 oi Os amigo aqui da penha É o PH, é o PH Os amigo aqui da penha Bora Gabriel Cadê o Ronaldão, bebê? Já manda, já manda pra ela Já manda, já manda pra ela E vai mandando Mais novo Oi Mais novo Mais novo Vai mandando o corão Mais novo Mais novo Mais novo Mais novo Mais novo Eu quero putaria Cansei do 150 Tu vai transar no 150 Mais novo Mais novo Eu quero putaria Cansei do 150 Vou fuder no 150 E o cobiçado tá tocando Cobiçado, cobiçado Eu quero putaria Cansei do 150 Tu vai transar no 150 Ela quer sentar Só porque eu sou traficante O cobiçado, cobiçado O cobiçado Do pará Olha o meu amão O cobiçado vai tocar Um bota, o outro Tira Um bota, o outro Tira Tá dentro Bota na pipoquinha Um, dois, três Que te pega, que te banca Patrocina dessa forma Não é o velho da lancha É os crias da plataforma Que te pega, que te banca Patrocina Olha os crias da plataforma Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, levaram, levaram E o patrocínio Dark É o patrimônio Dark Meu amigo Renanceu hoje É igual a Vale, Naide Pitbull, segura esse Pitbull Segura esse Pitbull Vai Pitbull Vai Pitbull É a vida rasa que ela quer E nós não deixa pra dentro Você A formação dos crias É 4, 4 Vida rasa Meu amigo Alangorgia Ando aqui com a gente É pra dentro Doutor Ingo A formação Alô, Brennan e Bet É 4, 4, 2 Vida rasa Vida rasa Vida rasa Oi Oi, oi O bonde foi pra pista E botamos o bagulho doido Voltamos com o jipe preto E o corola do novo Voltamos com o jipe preto E o corola do novo O ladrão do jipe B Corola do novo Corola do novo Corola do novo Se o patrão mandar Nós vai lá pegar de novo Se é papo de revoada Deixa ela ensarrar na gola Hoje Hoje não vai ter jeito Vai ser coronar do Se é papo de revoada Deixa ela ensarrar na gola Se é papo de revoada Deixa ela ensarrar na gola Hoje não vai ter jeito E vai ser coroa E vai ser coroa Iago Vinicius Estamos juntos Pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir E no segundo tu vai descer No terceiro macetinho Eu vou quica, 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 quica pra você Eu, 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 eu Meu amigo Elencio Júnior, conectado via WhatsApp, tamo junto Um abraço aqui do cobiçado, mano Das maravilhas Cobiçado Ela tem que malhar todo dia, tem que ter muito sadia Mas antes de malhar, tem que alongar Alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola Com o corpinho de bola, alonga e rebola, alonga e rebola E vai logo, vai descendo, alonga e rebola, alonga e rebola E aí Moisés Santiago, fala com o corpinho de bola Cobiçado Vai, 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 vai Vai Lelec, Lec, 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 Lec Vai Lelec agora Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde, se fica de carrozada E a porrada come Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde, se fica de carrozada A porrada come O papai chegou Contando os plaques de cem, dentro de um citrô é você Ai, nós convida, porque sabe que elas vêm O outro esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de ossa Ai, meu Deus E o coliseu é vida louca A bandeira é sagrada, eu jamais irei negar A mulher Estúdio Raíssa Lima Não posso Fazer aniversário diretamente de Coracim E tá todo mundo ao lado direito, tamo junto Tá todo mundo ao lado direito Tá mais caguetar, tem que ser coletivo Porque aqui manda, quem pode obedece Quem quer ruído De tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Você Que ex? Que ex? Se for da porra toda, eu vou tacar toda você Eu quero que a minha ex O quê? Vai pra... Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Que se exploda a minha ex E que se exploda a minha ex Com ela não tem o quê? Com ela não tem caô E eu canto namorar Fala! E já é passado, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá Fala comigo! Era uma briga em cima da roupa Alô meu parceiro Caio Saldi, tamo juntos! Não dá Na empresa Rock Doido Era uma É Rock Doido Outra Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vim aqui Isso que é vida Que o nosso amor nunca... E aí meu parceiro Emílio Lucas! Isso que é vida Ele falou que vim aqui Estava comigo lá na Marina Regional Acorda pela... Está aqui no Coliseu É do lado Que o nosso amor nunca viria ontem Isso! Isso que é vida Chega pra cima Chega pra cima Chega pra cima Quem souber canta pra gente Quem souber vai começar agora DJ Felipe Coviçado DJ Felipe O coviçado Ali meu coviçado Bota essa vibe pra sacudir tudo Vai começar agora Bora que já tá autorizado Rock Doido É Rock Doido É coviçado Rock Doido Vai pra cima coviçado Deixa comigo Tá autorizado Tá autorizado Rock Doido Começou eu tô Doidão e Alucinado Já começou! Já começou! Tá autorizado Rock Doido Começou eu tô Doidão e Alucinado Mais pau Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca Já levaram Já estou desgovernado Então fica ligeiro, já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Um, dois, um, dois Ela quer sentar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta, cancara e conta, ela vai achata Ela quer me traçar só porque eu sou traficante Ela tá no serrão, no meio do baile E depois de um tempo isso vai me dar Pode o meu amor, o cobiçado vai tocar Joga a mãozinha pra cima e grita Joga, joga Joga lá pra cima Joga pra cima e joga essa mãozinha Joga essa mãozinha Bora cobiçado, libera o batidão Bora cobiçado, bota na pressão Bora cobiçado, solta o batidão Solta essa batidão, rock doido é pressão Solta essa batidão, rock doido é pressão DJ Felipe Comissado E na pressão, 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 pressão E na pressão no Coliseu Prime Tomara que ele se leve pra viajar Pra onde? Lá pra torre e recondi você sonhou Canta meu amor Contigo no campo de trás do carro De leve? De leve pra jogar Pra aquele restaurante carro Mas ela vai falar Mas deixa eu te dar um aviso Quer saber o que isso tudo E a ser bem melhor Joga lá pra cima Quem gosta de marcante Joga lá pra cima Quem gosta de marcante Canta comigo Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Uma de 25 Nada foi sentido Só era dar um toque e me avisar E eu? Eu tava chateada sim Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece isso, passa Sexta-feira à noite tem balada Joga lá pra cima Essa mãozinha Que vai amanecer no rock doido Mil Um Dois Um, dois, seis, dois Os cachorros Os cachorros Os cachorros Os cachorros Os cachorros Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra batido Ela quer os jovens Ela quer o cobiçado Só que ele tá casado Então vai ter que levar A jabada na minha cara Ela quer um sutiago Só que ele tá casado Se tanto fuma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnesia Esqueci que eu tinha um O quê? E a firma milionária tá na área Festa da vitória Da Jaque Almeida Eita, meu Deus do céu Essa porra toda Eu vou te abriu Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo todo Com o passinho Com o passinho E joga lá pra cima Essa mãozinha lá pra cima Bate na palma da mão Galera do papão Bate na palminha Bate na palminha Tchá, tchá Ei Tchá, tchá Tchá, tchá Se tiver alguém do Pai Sandu Dá uma vai no leão Pra minha vida aqui Se tiver alguém do Pai Sandu Dá uma vai no leão E a galera do leão Joga a mãozinha pra cima Bate na palminha Bate na palminha Quem é do leão Dá uma vai no papão Quem é do leão Dá uma vai no papão Bola comissado No baile da Maconha Tchucá tô te observando No baile da Maconha Tchucá tô te observando Vai, vai no movimento Que eu encontro a mano Vai, vai no movimento Que eu encontro a mano Vem que vem de campo Vem sentando Vem que vem de campo Vem que vem de campo E vem doidando Borra velha Tu sobe e desce Que caguda o calcanhar Borra velha Tu sobe e desce Que caguda o calcanhar Joga, joga Joga, joga, joga Pô, menino, não te parar Joga, joga Minha amiga Paula Você é o negão Tá aqui presente com a gente Somos juntos O Adriano das Mundes O Aloysio Felipe Beltrão Alônico Lás Beltrão Quem fica parado Vai levar um tá ligado Quem fica parado Vai levar um tá ligado O cobiçado tá tocando Pra ninguém ficar parado O cobiçado tá tocando Quem fica parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Pra fazer o caquiado Mostra que tu é doido Pra fazer o caquiado Vai dançando vai Vai tremendo vai Vai dançando vai Iago Vinicius Vai Guarabial Deixa Deixa de endoidar Deixa de fazer o caquiado Sem parar Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento O teu ex vai tomar no Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo Nunca mais O nome dele é Renan Céu Quem perde é Guiá A lojinha Apolo Do tempo que tu dava o chute nos palcos Lá vai fogo Dos tempos não Você teme o respeito no palco, meu irmão E doido Menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as frutas loucas de bala Na revoada Tem doce Se preferir É líder Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Decide de uma vez Com quem? Com quem vai ficar? Com quem? Pois amores se vão Batida Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos Obrigado meu parceiro empresário Renan Eu vou te convencer O homem que comanda Império Ah se vou Larga dela E que te trai É ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você peça a duvidar Me deixa em maluca Assim eu vou pirar O que? Raja paciência Pra te chamar Eu não Subgerente Do meu parceiro Emílio Carne Meu irmão É o cabecinho que tá ali É? É Ah vagabundo E o mais eu vou tocar essa música aqui pra vocês agora Canal Rian Mix CDs De algo diferente Primeiro beijo Primeiro E não deu pra dizer Farsa Entre os braços adormeci Foi onde eu me perdi Me entreguei Sem pensar O meu erro foi te amar Você sim E aí João Paulo Ele não pensou em nosso amor O que? Não deu valor Amor A noite Vem o Cadu tá aqui com a gente da Marambaia No dia amanhã E o Gil da Marambaia isso é Eu sei Ou é a Gil É o Gil Então Então Sem você Sem você Não dá E nesse momento O Yang Vai à loucura Ele falou assim E é o teu olhar Diz Vem que meu diabo 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 É a sua relação E a culpa é de quem fala A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós É dessa garrafa de destilado Breno Não escuta esse áudio Perto dela No meu amor Oh 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 Baby Baby Eu ainda I love you Baby 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 Eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá Tá o que meu amor? Só se suportando Baby Eu ainda I love you Baby Baby Eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá Tá o que? Só se suportando Mas eu quero Bagulho doido Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar A gente vai dançando Vai dançar E dança A dança A dança E olha o soninho Olha o soninho Olha o soninho Dá-lhe cobiçado Pode 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 Pio Um, dois, três, para DJ Patricio e Patricio Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber E o meu produtor super Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu devo Às vezes as mulheres tentam Mas o cara pisa na bola E quando ela tá decidida Ela fala assim, ó Já que decidiu Vai ter que aguentar E voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Oh, oh no Prefiro ser puta do que voltar Atualizou Bastata Blaster Eu já te perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou do que a gente fez Quem gosta é o Diego Sanches Pensei que você ia me abandonar Ele falou Já sozinha me Vai ter que rodar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Só sentiu pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Ser tua amante não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me zoou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, rodar Se quiser o meu amor Bora papá Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se quiser o meu amor, você vai ter que rodar Quem gosta de marcante de verdade? Quem gosta de marcante de verdade? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vou tocar Na verdade vou começar a gravar esse set de marcante Pra você curtir lá em Salina no mês de julho Tu pode baixar lá no aplicativo Rock Doido Sete do cobiçado no Coliseu Prime na data de hoje E a primeira do set de marcante Que eu vou tocar Vai ser isso aqui, ó Joga lá pra cima e bate na palminha Bate na palminha, bate na palminha Ixi, pá, rodar Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar quando te conheci Tu errou, meu amor Errei, eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo só brinquei Aí você diz pra mim, ó Eu consigo comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui e eu quero dizer que te Fala Oh, 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 meu amor me perdoe Eu sou cobiçado Oh, 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 essa mão vai juntar nós dois Tio bunda nós dois Oh, 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 meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Oh, 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 essa mão vai juntar nós dois Taca cobiçado Vou morrer chamando teu nome, vou morrer tentando apagar É cobiçado, rock doido O que vivemos não morreu um instante Tudo que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tente fugir, meu bem É igual da música linda, meu irmão Se você volta, posso até realizar Seus desejos mais ocultos te fazem feliz E a paixão? Essa paixão é o fogo, queimando o poder Eu vou no sufoco, com você no pensamento Coração partido, querendo te ver aqui Louca pra ter você, louca pra ter você Muito louca, meu amor Eu vivi, me entreguei, vou dar esse amor E você vem dizer, que não me quer mais É marcante começar no toca Não consigo esquecer, nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Correndo ao passado pra buscar Eu lembro, de cada parte de você Nesses beijos que vi, viajei Ficou pra trás Eu lembro, de cada segundo em que Me queria ainda, cada vez mais Ficou pra trás Eu tenho sinais que eu te dou Do meu amor Sempre quanto eu ligo pra ti E o que? Pra perguntar Se tem dor no seu coração Quero, quero você Encontrei-se aqui sem te ver Vem pra me amar É, 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 é E aí Olha o teu coração, Jean O Doutor Ingo tá comigo O show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar, curtindo o som Quem é? No águia de fogo, amor DJ Alice a tocar Lige um ninho a metralhar Os nossos corações com lindas Tá no coração do Moisés também Te quero só pra mim E agora escuta o que eu vou dizer Faz o S, levante o nome É o nome de emoção Faz o S, com o super pop A gordita é isso É o som Que juninho pop Super pop O águia de fogo Grita, 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 grita E doida, e doida E doida, e doida, e doida Cadê meu técnico de som, hein? Cadê meu técnico de som, hein? Anda puro desejo Lúdice, Léo e David, a nova onda do Pará Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhei, malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Calou meu técnico, dá um cheque comigo rapidinho, viu? Ah, que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E tá a volta, tá a volta Pra quem pediu, o papai toca, papai DJ Caio Saldi A questão de O corpo de lombada Essa música é muito top, meu irmão Quando me paro olhando e diz que encontro um outro alguém Me protejo, então limito que também já tem outra pessoa O que vai acontecer vai me perder e eu vou ser Então, meu amor Me ajuda pra mim te ajudar Eu me rendo Guerra de amor Seja me vencer Eu? Eu me rendo Seja me vencer E aí, Pitbull Sai ferido, hoje sou eu Seja me vencer Seja me vencer Seja me vencer Eu me rendo Às vezes o cara teve uma juventude Um pouco perturbada Conheceu a mão da vida dele Mas a vez foram os vacilos Ele deixou ela escapar Mas quando ele pensa em voltar Ele diz assim, ó Quero ganhar o teu amor Mas meu passado Pode me condenar Vou falar do que passou Só pra eu lhe pedir Uma chance, baby Vou provar Que eu mudei por causa de você Ao verdadeiro amor Vou me entregar Eu vou baixar aqui, ó Só não fiz mulheres chorarem de amor Não me vencer Na verdade, meu amor Você mudou tudo Até meus defeitos Eu vou baixar aqui do Dalton, hein Eu juro que mudei Eu mudei Eu mudei Eu juro que mudei Eu mudei Eu mudei, eu juro que mudei Eu mudei, eu mudei Eu juro que mudei Eu mudei, eu mudei DJ Ivan Macedo Manda M5, sucesso! O som aumentava, vai distorcer, mano O som aumentava, vai ter no vermelho aqui Vai estragar meu CD Dá o talento daí, que eu deixo baixo aqui No passado eu fiz mulheres chorarem de amor Não levei a sério quem, na verdade, meu amor Você mudou tudo, até meus defeitos, eu juro Eu juro que mudei, eu mudei Eu juro que mudei Eu mudei, eu mudei Eu juro que mudei Eu mudei, eu mudei Eu juro que mudei Eu mudei, eu mudei Eu juro que mudei Mamãe, te avisei Filha, quero teu bem E pros conselhos do meu pai eu nem liguei Alina Comprar mais três dessa aqui É esse rapaz Aí pronto, acaba a frescura Aí está Minha tia não quer Não larga do meu pé Até vizinha buzina Ele não serve Alina Então sai fora Então desista E manda ele embora Um novo amor Quando acontece A gente logo esquece Que sofreu um dia Marcou meu coração Você me faz tão bem O que? Esqueça o mundo e vem Vem meu amor Me dá amor Me dá amor O teu amor me conquistou Me transformou Então não vou te abandonar Me abandonar Toca cobiçado Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brinde as que depende Subo baixo e boto nelas Essa é minha vida Tem várias amigas Que não liga de ganhar um presente Eu de pobre antes Ela e bisse Toda delicada Com o salto da labota O da maçã No instagram Lacei o 15 Crise Eu nem conheço essa palavra Canto aquelas boas Com as boas que eu trouxe Tipo passarela Essa é nossa Poste meca Fepa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste De esportivo Inveja se perde na chave Dos maloqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos Que foram relatados No beat do GBR Ela me chama De Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá doido Ela tá com febre O salve assado É só espumando o cab Let's go Let's go baby Let's go baby Não queria antes Quando a vida não andava Relacionamento não se encontra Por aqui Inveja sofre Vendo meu progresso Na mente eu deixo A interrogação Só proteção É tudo que eu peço Fazer fortuna É minha intenção Dois mil e vinte e três Eu já fiquei boyzão Dois mil e vinte e quatro A Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio Do patrão Porque nem tu E o que? Ela é não tá com pacote Dentro da mala Juntando forte E o que? Dentro da sala Ande-se Morde Porque os cara Tá todo dia E aí cabecinha Tá de bar E aí? Na revoada Tem doce E o camisinha Quem me dê É só ligar que nós pode Te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem Vai ter Pega essa grana pra fazer chover Pode favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de esse Toca cobiçado Elas quer sentar pra nós Porque nós é envolvido E podido Quais danada Que senta a safa bandido Elas quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Quais danada E a mulher que gosta de um moreninho E senta a safa bandido E senta Vai cantar senhor Moreninho 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 Safado Senta o cheiro É ruba Elas quer sentar pro moreninho Que faz gostoso Foi moreninho Moreninho Safado e cheiroso Elas quer sentar pro moreninho Que faz gostoso Vai Senta vai Senta vai Senta vai gostoso Elas quer sentar pro moreninho Que faz gostoso Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Terapia de verão Pra minha casa Bota aquela aqui O que? Só terapia tem Vai Vai Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping Tá tua fé Já tá em casa Pergunta Vuba Não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Que nem que tá aniversariando aí Raíssa, né? Você fica louca Fica louca Parabéns, viu Raíssa? Fica louca Papai do céu Abençoe você E todos os seus amigos Que tiraram o dia Hoje eu vim brincar Com a gente que não pode dizer Parabéns E o cobiçado vai Redoidar Se era o que cê quer fazer Então faça Olha o Matheus E esse moleque Vai Nós dois Bebida rosa De salto alto Pra dar minuto Ela é do Job Tava na França Bebendo numa praia E no baile Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver belada E despertar Te deixar molhada Vai beber Fala pra mim Vai Vai Tava na França Dizade que não sabe Tava na França Tava na França Tava na França Despeia da palma, te fecha a vontade de beber É o corpo de lombada Bora, cobiçado! Ela sabe que é um erro, né? Desare que não sabe, né? Duvido que não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo o tipo O preço de um novo Dividindo meus bens E brindando ouro O rei tá bem Bonito e gostoso Parmelo não tem Todo mundo tá louco Despeia a palma que tu vai sentar Despeia a palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrazar Puta safada que assim tô com você Tô que ir embora Se apaixonando trafica De droga, te limpa a gente Despeia da palma, te fecha a vontade de beber Foda, fica feto Enquanto eu aperto Foda, fica feto Foda, fica feto Enquanto eu escuto Despeia que a trafica Dividindo meus bens Despeia super Do seu York Despeia super Despeia super Despeia super Sabe, né? Duvido o que não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô fiquendo Meu cachê tá valendo o tipo O preço de um gol E fingindo meus bens Empinando o ouro O erro tá bem, bonito e gostoso Parmalo meu bem Todo mundo tá louco Gui na palma que tu vai sentar Gui na palma que tu vai poder Já peguei a de vinte pra nós embrazar Foda só foda que assim que eu vencer Tô aqui embora Se apaixonou no traficar De troca, tira e faz vinte Se espia da palma te deixa a vontade de brigar Foda, foda, foda Foda, foda, foda E você tá pro traficar Enquanto eu aperto Foda, foda, foda Foda, foda, foda E você tá pro traficar Enquanto eu aperto Atravessando É uma esquina Aqui na palma que tu vai sentar Foda, 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 foda E você tá pro traficar E você tá pro traficar Piloto Tu vai dar pra um Viscone Tu vai dar pra outro Renato Tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Aproveita 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 É o melhor momento da sua vida Rodato, a xereca Eu te jogo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto O L em poucas ideias Ele falou Dinheiro com a diota Pagar eu vou lá e pago de novo Aê Aê Partiu Ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Que eu também amo ele Férias de verão é rave no baile do doze E tá chegando as férias de verão Aí não dá pra passar Todo mundo em Salinas Aproveita o vulgo passar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo E vai ter o set do rock doido Lá no sal no mês de julho E dia 14 Vai ter o festival rock doido Lá no Tulum Com várias atrações Eletrizante, cobiçado, dieguinho DJ Lohan, DJ DJ Boy DJ Sayag Todo mundo junto e misturado Lá no boate Tulum E Salinas O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Paz ideia É o melhor lugar Pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar Pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar É o melhor lugar Pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar Pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulé Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer suas mulheres Vem pro cabaré E aqui no coliseu é como? Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosas Aê garçom Me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer o strip-tease Sweet dreams are made of ears Who am I to disappear? I travel the world and the seven seas Everybody is looking for something Tipo Hollywood How about it? Contra a vida bem por cima E na séria que toma Toma, 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 toma Contra a vida bem por cima E na séria que toma Toma, 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 toma Contra a vida bem por cima E na séria que toma Tipo Hollywood É um chicken Oh, 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 oh Ela vem por cima e toma Sequência que é minha dor Que é ir pra Dubai Mas vou levar pra minha cola Que é mais uma culpa Fica chapada Colômbia Que é outro pro rio Embora toda a vida Bora, cobiçado Detonando o cobiçado Bora, papá Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade O cobiçado que chegou Soca coca Combiçado 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 do Pará Toca coca ali Toca coca ali Toca coca ali Toca coca ali E só caquena gosta Toca coca ali Toca coca ali Toca coca ali Toca coca ali Ela vai no bar Ela fala que eu não presta o que eu gosto de cachorrado Cada vida é putarita, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá Me casada do serviço, me quero me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Reage aqui, eu sou trançada, eu visto minha cara Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá Toca Cobiçado, daqui a pouquinho Tem meu parceiro Júnior Eletrizante E o Cobiçado vai tocando Vai, vai Cobiçado Rock Doido Vai pra cima Cobiçado O Homem da Vibe E vai tocando do jeito que o povo dá valor E aí Batata Blaster E folga oi Batata Blaster O Homem do Esquive, mil volts Em toda noite João O mano tá assim do lado aí Aí depois só gira o comando na mão Me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não Dá uma assistida pro João aí Alemão Você não quer E passa o tempo que passa Um dia você vai Deixa eu ver se não caiu nenhuma música É você Do HD do Moisés da Vinda Pra Cá Meu grande amor Meu grande amor Por um carinho Por um carinho Por um carinho Uma atenção Aí a mulher quer dar pra ele Olha o que acontece Mal ela sabia que ela estava com outra Eu conheci Sabe onde ela é Me traiu Mas sempre Sigou a mas sempre mal falado Gostar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Nunca Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no bar E você meu amor Eu tão bobo acreditava O Renan é só mentira Égua Você mentiu meu amor Hein? Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tenho teu amor Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Dos meus sonhos que eu só vejo Eclipse ou fenômeno Você não me merecia E você? Tampouco o meu amor Esse é o teu momento O Renan é do ardo O cobiçado endoidou Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Amado tá meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado Com clube os empolgados Da nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não ter lá comigo Mas com o meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Senamanha Porque simplesmente Só tomando corostem É assim o nome Entre na sua decisão Bora cobiçado Não consigo te esforçar Está escrito em meu Tu ama? Que eu te amo E toda vez Toda vez que eu estou Frente a frente com Quem é? É um sonho Toca! De Jay's e de Wilson E de Elson V De frente pra galera O ciclone O furacão do sol E o que cobiçado? De Jay's e de Wilson E de Elson V De frente pra galera O ciclone O furacão do sol Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no aceito Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Se você quer Então vai Porque atrás não vou E aí Jatinha? Te quero mais Porque me machucou Magoou Você Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no aceito Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Vamos beber Meteoros Me comparado Só você vai me tocar Mas que tal se eu dar mais uma atualizada Aqui no repertório Pardes demais Pardes demais Eu preciso dizer a galera Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha em meu quarto Sem você ao meu lado Toca papai Desculpe Outra vez O que? Eu entendo Eu fui o culpado Por você sofrer Você errou? Te machuquei Te machuquei Te vi chorar Meu bem Eu sou o culpado Meu amor Não consigo esquecer de você Alô, coxinha Eu lembro do seu jeito lindo É o teu momento, papai Era você a mais beca Um, dois, três, um Agora a primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não basta me dizer seu telefone Eu preciso saber E tu tá como meu amor Estou como criança perdida Bora detonando Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance Tu já tá no tira gosto, né? Me dá Outro amor Vou encontrar Me dá Toma DJ Felipe Muito prazer Eu sou Felipe Cobiçado O seu DJ Se for pra recordar Tem que recordar sim, ó Não sei dormir Sem ter você Só eu sei como é grande A sua falta Sempre te amei Agora eu sei Todos meus pensamentos Não sei se eu sou se eu te refazer Não quer passar É forte Aperta o peito E confundir Eu sei em você Eu não sou ninguém Todos meus pensamentos Eu sou se eu te refazer Minha imagem está só Sofrido de amor Não dá mais pra viver Elohane É grande a minha O Ian que é o sheik O Ian que é o sheik, é Vou dizer que eu amo você Não posso perder O Ian que é o sheik, né? Ou ele é o faraó Você não sei Todos meus pensamentos Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Baby Deixa de orgulho É grande a minha É grande a minha E na época Eu não era do meu tempo Nessa época E eu mais amei Ficar longe de você Mas eu só passava pela frente Na época Do segundo porto E o que eu lembro Essa aqui é da época Do porto de Marés Oh Oh meu amor Meu amor Vou encontrar você No mega princípio Com esse som Vou mostrar também Que eu te amo Ian Calçados O homem que deixa o cobiçado Grandão nos tênis, meu irmão Coroa eletrônica Vão te levar E mostrar Verdadeiro valor O tu é, o tu não é Eu sou Príncipe Príncipe nele Sou Príncipe nele Vai E detonando o cobiçado Desculpas amor Eu vou acabar O que você fez Não vou suportar Você estragou O nosso rum E o Caio Saldi O amigo Adriano O TESPUD O Felipe Beltrão O Nicolás Beltrão Contar todo mundo Tudo começou Hoje o maré Vai botou Atenção do Mojê Parabéns parceiro Mojê E detonando Vai preparando O Junior Meu amor, mas não vá me negar um beijo Você é tudo que eu desejo E tudo que eu mais almejo É te fazer feliz E ser feliz com você Alô, eu sou a Paula Alô meu parceiro Malpop Você é o Jabá Manda Banda Tá aí comigo, tamo junto, mano Vigens Léo e David Simplesmente estabelece Amiga, eu vou ligar pra ela aqui Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Eu sou bem safadinha, pode crer Se você quiser me encontrar É só ligar pra gente programar Vida amiga Adrele Silva Se for aqui Tá aí com a gente, fala Adrele Pode relaxar Tá aí com o pensado detonando É o que? É só isso E não tem Não tem mais jeito Acabou Acabou Agora letrizante Boa sorte Boa sorte Não tenho o que dizer Só só pra lá Só só pra lá E o que sinto Não mudará Tudo que quer mudar Olha, pele e o CD tem duas horas e meia É pesado É pesado É Não há paz Tudo que quer de mim Reais Expectativas Ele é trizante Valeu 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 Só me dá um sinal Não te amo Valeu Valeu Pare pra escutar O que eu vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Te amo Lembro de você em meus braços Numa noite, numa nada A bênção tomou Voltar no coração No dia em que eu te vi E nome de R.W. papai Partiu peixinho Dizendo Eu amo eu tô Voltar Partiu Dizendo Farsi Farsi Pare pra escutar o que vou falar, do que sinto por você Te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços, numa noite e numa nada A bênção tomou, voltaram o coração do dia em que eu te vi Meu amor, veio assim tão de refletir Alô, meu técnico, com gentileza, aqui, no palco central, alô, meu técnico Gente, beleza, liberar a via número 38 Meu amor, veio assim tão de refletir O quê? Se é meu coração, vem te dizer, eu amo a pessoa Júnior e Trisão já tá aqui do meu lado Levanta assim pra receber o nosso parceiro embaixador Manda aquele áudio pra ela agora Não, eu vou me acabar O quê, papai? Manda... Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Ele tá dormindo? Um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um... Ah, tu morde, né? No Face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos Batata, vai descansar teu corpo O telefone toca, eu penso que é... Ah, atendi Às vezes que é engano e eu não quero atender Já deu horário, né, Brast? Se passar dez minutos, vai aumentar o cachê, né? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor Reblaster! O que você tem Cinco da manhã Bate aquela carência Tem de imaginar Aí tu manda aquele áudio Como é que tu manda aquele áudio? Eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se E resta desse amor O que acabou A parada Encontra outro igual Nossa relação perdeu N-Bet Você me usou O nome dele E me deixou Batata Blaster O homem do esquibe mil volts Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Sucesso! Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor Será que isso você tomou É mal hoje Quanta audacia você tem O que? De imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Às vezes é só uma paquera A pessoa que conhece a verdade ela diz Não vai, meu amor Não vai sem mim Eu te amo Você foi só Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais O que, meu amor? A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nos dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou Meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Mas não vai Galera, eu vou ficando por aqui Passar a bola para o meu parceiro Júnior Eletrizante Conduzir um sucesso O nosso embaixador Vai abrir minha venda aqui no Coliseu Prime Vai pra cima, meu parceiro Júnior Angels, lembrando A essa formcie pega P pued experiência Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me deixo Obrigado.